Hahahaha 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 I got your picture I'm coming with you Dear Maria, come me in There's a story At the bottom of this bottle And I'm the pen Que casinha do Diogo Onde é minha casa porque senão pus bem as caixas de tudo Hahahaha Onde é que fica melhor? Vira para ali Que merda Que merda Que merda Que merda O que é isso? 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 O que é isso?